Igrejas de Salvador estão tendo que investir em sistemas de segurança para tentar evitar roubos e arrombamentos. Diversas peças valiosas já foram levadas por criminosos, o que põe em risco o patrimônio artístico e cultural da cidade. A escultura de madeira do Cristo morto é uma relíquia cultural da arte barroca brasileira. É uma obra do escravo Francisco das Chagas, o cabra, que usou rubis para representar as gotas de sangue de Jesus. Mas essa informação é omitida na placa em frente à Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em Salvador. Um cuidado para não chamar a atenção dos ladrões. É uma responsabilidade muito grande de assumir uma responsabilidade dessa e cuidar do patrimônio. Então, por esse motivo, nós sentimos que colocando a câmara ficava melhor para a gente e nos ajudava mais. Um sistema de segurança também foi instalado para vigiar o patrimônio. São 20 câmeras que monitoram o interior do templo e os pontos mais vulneráveis da igreja, erguida há 380 anos. O turista francês aprovou a iniciativa. Acho que está bem proteger a riqueza da igreja, porque é a riqueza de todos. Igrejas centenárias são como museus que expõem peças de incalculável valor artístico e histórico. E por isso mesmo, atraem a atenção de criminosos que atuam no submundo da compra e venda clandestina de arte sacra. Só da Igreja do Carmo já desapareceram 40 peças. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tenta encontrar 1.644 objetos e obras de arte que foram retirados de santuários de todo o país. Na Basílica do Bom Fim, um símbolo da fé católica de Salvador, as câmeras vigiam desde a parte externa da igreja até o altar. E até paróquias mais recentes sofrem com os roubos e arrombamentos. Fieis já foram roubados dentro da Igreja do Deus Menino, construída há 26 anos. Ela é bem menor e mais simples do que os templos históricos. Mesmo assim, o paroco investiu R$ 3 mil para monitorá-la com câmeras. Invasão de pessoas estranhas ao nosso ambiente, não com interesse de visita à igreja, mas com interesses outros, de tirar alguma coisa da igreja. Então isso fez com que nós providenciássemos as câmeras e montássemos esse sistema de vigilância.